E aí eu quero colocar o bloco caralho o que a primeira vez que alguém liga para ele a porta com gelo meu filho vem me ajudar aqui que eu tô sentindo ajudar o caralho tá cheio de cara aqui tu quer que eu te ajude é uai caralho tá aí vou morrer vou morrer vou morrer respeita o pai que o pai tá chato meu ah não acredito velho não acredito mano eu vi mano eu vi a mina 32 eu tô sem arma ainda velho tô sem arma calma velho calma 33 boa velho calma tem que ir em cima o bata o bairro calma aí e aí e aí e aí o e aí o e lá caiu e é a kit Toma, um mito Se não é eu, mano Se não Se não, tchau Se era o que aí, fábrica? É só no tchau No tchau, caraca, eu vou atrás dos caras agora Cara na garagem Puta que pariu, viado Puta que pariu, cara Vai tomar no cu desse jogo desgraçado Porra Porra Boa, que desgraçado, cara Hoje não é meu dia Quer conhecer a transmissão e ir no suit de novo? Não, viado Não, não Não, não Não, não Não, não Vou morrer se tiver arma ali Pega safe Tem, tinha arma Pega safe Tomou bala O chão Ao soco, o rachã Ao soco, o chão Cuidado com o suado, o chão Acelera aí a goma Aí é a casa da STS Aí é a casa da STS Mas o Zelda falou Pera aí Não é